Olá amantes dos motorizadores mais um comentando os comentários um quadro que o pessoal gosta muito então nós vamos fazer então até pensando em fazer mais um quadro né nessa grafice como é que é react react é que seria eu assistir uns vídeos aí e comentar sobre tem um pessoal no YouTube fazendo aí então é pode ser que nós viemos a fazer também pessoal antes desse comentando comentário eu vou fazer um pedido tá a abrir inscritos não a vai pedir para comprar camiseta não eu vou pedir para vocês não usar celular no trânsito enquanto vocês estiverem dirigindo vídeo não usem o celular tá pescoço não brota beleza pessoal só tô falando isso porque nesse final de semana nessa madrugada de sábado para domingo na frente da nossa oficina tinha um caminhão é que estava no acostamento um caminhão no vizinho meu aqui e estava no acostamento estava com algum defeito ali e acabou passando a noite ali no acostamento mesmo porque não tinha o que fazer e durante a no início da amanhecer às 5 da manhã um carro bateu em cheio na traseira desse caminhão um jovem de 20 anos está entre a vida e a morte lá no hospital sendo que ele podia estar em casa tranquilamente e eu a única explicação que eu possa ter para uma pessoa bater na traseira de um caminhão parado no acostamento é que essa pessoa seja cega né mas aí ela não estaria habilitada a dirigir ou esta pessoa por outro motivo esteja cega e seria olhando para um celular tá pessoal eu sei que a multa do celular é bem baratinha se você comparar ela com dirigir bêbado mas se você tiver a opção de dirigir bêbado ou são usando um celular dirija bêbado bêbado olhando para frente tá vale mais um bêbado olhando para frente do que um são olhando para o celular gente não usa o celular gente por favor você pode se matar matar sua família e ele bateu no caminhão mas podia ser uma pessoa esperando para atravessar tá e podia matar ali várias pessoas podia ser um carro que tivesse parado no acostamento para descer uma pessoa ou para uma um infortúnio que teve que parar uma família cheia ele batesse em alta velocidade na traseira tá é notório você olha aí quando o farol sinaleira semáforo abre pelo menos aqui na minha cidade boa parte dos carros não vão não 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 se movimentam eu tenho que buzinar para eles largarem o celular e engatar a marcha aí gente isso é ridículo tá celular e trânsito não tem nada a ver tá é melhor você tomar uma eu falo tomar uma não que eu tô fazendo apologia você dirigir bêbado mas é porque foi tão incriminado dirigir bêbado porque que hoje se você vai num jantar ou num churrasco de um amigo você não tem como você voltar para casa né cara ah eu vou lá no aniversário do fulano ah não vou tomar nada quem bebe bebida alcoólica vai tomar uma cerveja duas não quer dizer que você vai voltar caindo mas você vai cometer um uma infração e voltar para casa tendo engenheiro bebida alcoólica e muito mais perigoso que isso é usar o celular no trânsito e no entanto a multinha bem barata o pessoal não se importa muito e usa frequentemente e geralmente vamos lá cara toda conversa de whatsapp ela pode ser deixada para mais tarde tá fazer se tá ali olhando uma fofoquinha mãe tem um coisa não tem nada a ver muito entretenimento durante você tá dirigindo desculpa pessoal eu levo eu sou mecânico hoje mas ainda me sinto muito motorista profissional eu levo o trânsito muito a sério muito a sério mesmo e eu não aceito não não aceito se eu estiver dentro do carro que o motorista usar o celular durante que ele estiver dirigindo ele pode parar o carro porque o ele larga a direção para mim ou eu desço é simples tá usou que eu tiver dirigindo ou eu desço eu começo a dirigir tá eu não aceito no carro que eu estou então não aceite tá se você estiver no carro e o motorista começar a utilizar o celular andando você chame a atenção dele sem vergonha de quem dizer tá porque a sua vida vale mais do que a conversinha que ele tem no Tinder no WhatsApp no Facebook no que for tá e mesmo que for um assunto gravíssimo e urgente você estaciona o seu carro em local a apto seguro e aí sim se comunica com quem você precisa se comunicar tá esse é um pedido tá bom bom vamos lá vamos comentar nos comentários no vídeo lado que eu falo do painel da F1000 o cara disse é um painel tão problemático porque não dá para adaptar de outro carro o cara não é tão problemático painel da F1000 o painel que funciona normalmente o que dá problema que o pessoal quer trocar o tamanho do pneu e aí quer que o velocímetro funcione corretamente aí a gente tenta fazer algumas adaptações ali na coroa e pinhão do velocímetro mexer na molinha do velocímetro mas não fica legal tá mas não é problemático o painel da F1000 salvo o ponteiro da pressão do óleo mas isso não é uma exclusividade da F1000 todo ponteiro de pressão do óleo aí elétrico não é fiel tá ele é fiel por um tempo depois ele começa a dar problemas tá então não vejo o mínimo motivo para trocar o painel carro da F1000 para outro carro e por qual carro aí tá com comédia para trocar pelo que é bom vamos lá e no vídeo lá do sensor da temperatura o cara fala que tá com um caminhão 790 motor 229 a temperatura temperatura está oscilando principalmente em quinta margem oscilando quanto vai no final e volta vem no não aponta na outra está balançando loucamente você tem um problema ou enfiar se provavelmente enfiação ou aterramento ou sensor ou no próprio termômetro vamos dizer né reloginho ali mas oscilar um a pouco quer dizer que ele tá marcando corretamente porque você tem diferenças de temperatura a minha F1000 marca bem fiel e ela oscila um pouquinho eu sei quando ela tá abrindo a termostática quando ela tá com a termostática fechada então vamos dizer o motor esquenta vamos dizer que a termostática abra a 82 graus graus então vai esquentar até 82 graus vai abrir a termostática ele vai o que se não tiver em força excessiva ele vai diminuir um pouco até a termostática fechava por 75 73 fechou ela vai sentar fechada de novo 82 abriu abriu vem vem esfriando 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 70 70 e poucos graus vai fechado então vai ter um bom um leve bom se ele tiver fiel vai ter um leve movimento certo agora é claro se for um movimento muito louco ali você tem que olhar como é que está a fiação e o sensor e o próprio termômetro tá no vídeo da relação do ex-piloto é o cara provavelmente tá com mercedes aqui caixa 17 dentes na brise né aí um rockwell 839 reduzido mas mesmo assim fica muito frouxo ele puxa eucalipto caminhão de tora no mato com diferencial 839 17 dentes não dá não dá 17 dentes 839 é o 15 18 vamos dizer e é um caminhão estradeiro tá pode entrar até no mato mas não para puxar eucalipto você já vi que você vamos dizer às vezes roda em estradas íngremes você roda em estrada fofa você roda geralmente com excesso de peso e começaria diminuindo a prise aí para 16 dentes tem que trocar a crise é constante tá não é não é a força que você quer aí diminui aí para um 740 eu começaria com a crise para você não perder a final dele é pouco ainda tá com 748 que vira um trator só que ainda não anda nada na pista né mas a princípio aí o companheiro troca a crise de 17 dentes a crise é constante por uma 16 dentes tá bom se fica bom já tá 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 solucionado mesmo que o Mercedes ele é bem curtão já mesmo 839 se você quiser andar no 80 90 por hora e o 839 e atende bem se você quiser andar mais isso aí você força bem o motor tá mas acredito você baixando para 16 dentes e o 740 aí e também tem que ver o que que você tá lá não como é que tá sua turbina tá enchendo bem a turbina como é que tá a bomba às vezes o cara quer diminuir diferencial mas o caminhão tá 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 morto tá de arrasto né tem uma turbina que não enche nada uma bomba injetora que não dá não dá vazão nenhuma bico descalibrado e aí fica botando culpa do diferencial né tem que tá vamos dizer partindo do princípio que a potência tá tá violenta ali botar uma turbinada de 1620 e bora fazer esse esse mercedão ter força e andar e no acionamento hidráulico da embreagem da F1000 e o cara me pede uma explicação de como deixar uma caminhonete parada é ele sabe algumas coisas mas queria uma descrição cara vou tentar assim escrever base tá não vai parar quanto tempo e vai parar três meses encosta igual se tivesse encostado para almoçar três meses é susto né a gente tá com o treino 103 tava três meses lá parado veio o rapaz olhar para a intenção de compra dei partida dele ontem ele pegou igual tivesse chego de viagem ontem né o caminho tá todo certinho né então você tem que ver que vem que você vai parar tá todo certinho tá com a troca de hora em dia tá com a um líquido antiferrugem no radiador né tava rodando veio quer parar aí três quatro meses quatro meses só encosta e quero não quero parar aí por seis meses mais disso tá seis meses mais eu vou te dizer o seguinte solta a água do radiador deixa vazio solta a mangueira vai baixo deixa o radiador vazio e bloco vazio tá e se puder soltar o combustível pode soltar o combustível tá porque se você não tiver oportunidade de soltar o combustível que for muito complicado não tiver é porta embaixo do tanque tenta deixar com o mínimo combustível possível aquela coisa assim que você nem acredita que ele tá ligando o mínimo combustível possível tá porque hoje o combustível tá complicado de guardar tá e nesse tempo aí você pode tirar bateria e usar para usar outras coisas que você tiver deixar a bateria parada por mais de seis meses provavelmente ela vai estourar um vaso e não vai mais ser funcional e se for um carro parado por muito tempo a escola os eixos para você não ficar com os pneus quadrados tá carro parado muito tempo pneu fica ressecado apesar que provavelmente se você tiver pneu parado aí por muitos anos já for o pneu velho se você botar rodado de novo vai estourar tá vai estourar cuida quando aquela borracha tá toda trincadinha do pneu aquele pneu não serve mais pra nada não não adianta arriscar tá e pneu aí tem validade acho de cinco anos tá passou de cinco anos cinco dez me corrijam aí no comentário aí mas eu olho o seguinte a borracha tem fissurinhas já era para ela não dá mais tá então é basicamente isso aí não tem não tem muito muito segredo não tá aí na hora de retornar fazer uma troca de filtro limpeza de tanque se você não conseguiu esgotar o combustível por isso eu digo deixa com nada ou menos possível deixar com nada o tanque não vai precisar nem limpar agora se você deixou com um pouco de combustível você vai ter que estar provavelmente dá uma limpada aí que você coloca água no radiador e o fluido anti ferrugem anti corrosão os problemas no ponto da bomba injetora da teresona lá hora o vídeo antigo o cara disse que o volvo ml10 dele fumaceia demais o que pode ser vovão das antigas já é bardosão de fumar se há então mas é que não era certo avô sabia disso não quando era novo não fumaceava muito não pessoal dá uma olhada como é que tá os bicos pressão de bico o alvo de jato tá e o ponto tá bom outra coisa se tivesse termostática tem que botar termostática senão não a água passa em volta das canetas de bico e vai gelando combustível ali e não dá legal a queima entendeu então o motor precisa esquentar esquentar é diferente de superaquecer tá bom então pessoal é o meu motor não esquenta é uma beleza então não não é tá aí tem que trabalhar aí quente tá 80 graus em média 90 95 70 65 tá no volta dos 80 graus beleza no acionamento hidráulico da f1000 o rapaz aí pergunta se eu tenho conhecimento dos motores perkins 2022 vi o catálogo deles né parece que é feito em curitiba se não me falha a memória tá gente é aquele tal negócio não tem nada a ver com a perx é só um nome tá é só um nome porque é algumas empresas elas acham interessante comprar nomes de empresas já conceituadas antigas para já ter um marketing pronto né vai fazer um marketing da pex que não era um dos melhores marketing possível né pelo menos aqui no sul pex é um motor que não é bem afamado né você falou em pex o cara já pensa em duas baterias gigantesca mas no nordeste o pessoal ama o pex tá mas vamos dar um exemplo assim mas a pex não existe mais ali não tem mais aqueles projetos ali não tem mais como mwm não caiu por terra não tem mais você até pode achar os ainda é feito para estacionários motores mwm antigo e esses e até anunciaram aí que eu voltar com o gurgel mas essa é só marca marca ia ser comprada lá da família gurgel e eu voltar a fazer mas é só uma questão de marca né mas vou olhar com mais carinho os motores perkins 2022 e vamos ver se ele tem alguma relação aí com os que 20b os 4236 6357 6358 tá vamos vamos ver se tem ainda o canadense caboma em pé aquele que vai nas coletadeiras aquele bonito aquele motor né então vou ver e aí falo melhor mas praticamente parece só uma aquisição de marca tá o cara pergunta como é que já faz para adaptar a fechadura do capô da F1000 9091 nas antigas 84 85 só cobra a fechadura fechadura e o cabo a fechadura de baixo igual tá tira uma coloca a outra bota o cabo cabo é bem difícil achar procura o cabo do del rei talvez é certo se não achar o da F1000 e é intuitivo ali tá consegue para quem não sabe do que tá falando e até 1990 a F1000 a F1000 antiga aquela de quatro farol aquela você abrir o capo dela na frente e em 90 e 91 e 92 você tinha que puxar o cabo dentro dela dentro da compartimento dentro do perto do do freio estacionário puxar o cabo e ir lá na frente abrir o capô né pessoal por segurança e não roubar a bateria ou mexer no motor aí inventar esse negócio de abrir por cabo antigamente abrir lá na frente qualquer um que passasse na calçada para abrir o capô e não foi só a Ford fez está a GM também a D20 antigamente abria só lá na frente de um ano para frente a F1000 foi 90 é de 20 eu não sei porque eu não sou de 20 então mas eu sei que o Epaminondas vai saber responder Epaminondas responde essa aí que ano que a D20 começou a abrir no cabo e não lá na frente Ah quantos minutos o cinegrafista 18 só mais um naquele vídeo um vídeo antigo em energia não se cria se transforma o internauta que pergunta como é que funciona o desarme do alternador quando a carga da bateria chega no limite vamos lá presta atenção também que você viu esses de alternador ali não sabia como é que funcionava né então alternador ele vai ter um lima artificial dentro como é que é um ima artificial dentro bom vamos lá como é que gera um alternador gera energia por campos magnéticos aí você vai ter que entrar aí e pesquisar motores elétricos campos magnéticos você entender como é que gerar energia mas o movimento de campos magnéticos gera energia elétrica tá o rotor e contra o campo o campo que o estator cria ali eles trabalham e funcionam a formando energia elétrica só que aquilo ali é um ima artificial é um ima que você é coloca energia para se transformar em imã é um eletroímã e no alternador ou fora dele nos motores mais antigos você vai entrar encontrar uma peça ou eletrônica ou mecânica chamada regulador de voltagem eu tenho vídeo sobre isso na 500 ford esse regulador de voltagem quando ele atingir é 14 volts e meio mais ou menos em média ele vai desarmar então ele vai ele tem um ele vai parar de mandar o positivo positivo que faz o eletroímã artificial virar imã então aquilo ele vai parar de mandar aquele positivo o eletroímã vai deixar de ser imã ou seja se não tem imã não tem movimento de magnético não produz energia aí a tensão da bateria vai caindo em média até 13.8 13 e meio 13.2 em alguns casos ele vai rearmar e vai imantar de novo aí o trabalho dos dos campos magnéticos vão começar a gerar de novo então ele ele arma e desarma igual ao relé tá tem mecânico e tem digital tem eletrônico é mas o liga e desliga se dá no o campo magnético tá porque é um eletroímã pessoal amanhã eu quero mostrar para vocês uma coisa eu desmontei o motor da minha 500 ford e eu já quero já pegar as tem pessoal aí que entende de moto grande eu vou precisar de uma ajuda aí se alguém puder me ajudar mas eu vou adiantar o assunto aí se alguém já puder botar nos comentários eu queria é mexer no câmbio dela eu queria alongar o câmbio da minha 500 ford ela é cinco marcha e a a marcha a quinta marcha a a a granagem primária é de 30 dentes e a a secundária é de 27 isso dá um resultado de 00.9 né eu queria alongar isso eu queria botar aí um 0807 se alguém souber de uma relação de quinta ou de sexta marcha de moto que seja maior de 09 e da minha 3027 é que me falei nos comentários tava uma pessoa que tenha bastante prática com moto tá ah já vou adiantar não vou não dá para mexer na relação da corrente porque a primeira já é muito longa tá então eu preciso eu quero alongar a quinta marcha dela se alguém souber é algo mais longo do que o 3027 eu fico gratos pela informação amanhã eu vou mostrar bem direitinho tá bom valeu e aí pessoal não se esquece tem boné para vender tem camiseta para vender e tem que diz lift 4 polegadas para sua f1000 abaixo de 1992 valeu